Aplausos 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 Que ele está partindo, sereno e lindo E se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer, eu desenho navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra, consigo passar no segundo Giro um simples compasso, num círculo eu faço o mundo O menino caminha, caminhando chega num muro E ali logo em frente, a espera pela gente, o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, o da nossa vida Depois convida a vir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver O que virá ao fim dela Ninguém sabe ver ao certo, onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela, que um dia enfim Descolomirá Uma folha qualquer, eu desenho sol amarelo Descolomirá Com cinco, seis quebras, é fácil fazer um castelo Descolomirá Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva Descolomirá 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 Aplausos